É o item de número 32, também um outro item destacado do bloco, referente a um pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em face do despacho número 2487, de 2017, que conheceu do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela recorrente para não aplicar o desconto de parcela variável por indisponibilidade PVI, referente ao desligamento das linhas de transmissão Bauru-Cabreuva-C1 e Bauru-Salto-C1, ocorrida em 14 de janeiro de 2014 e, no mérito, negou-lhe provimento. O diretor relatou, André Pepitone, também para este item, a um pedido de sustentação oral. Na 30ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 15 de agosto de 2017, o colegiado Daniel decidiu, unanimemente, conhecer do recurso administrativo interposto pela CETEP contra os descontos aplicados pelo ONS na apuração mensal de serviços e encargos a título de parcela variável por indisponibilidade referente ao desligamento da linha de transmissão Bauru-Cabreuva e Bauru-Salto, com 440 KV, ocorrido em 14 de janeiro de 2014 e, no mérito, negar o provimento. A decisão foi consubstanciada no despacho 2.487, de 15 de agosto de 2017. Inconformada, a CETEP protocolizou o pedido de reconsideração. Em 11 de setembro de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria e a Procuradoria Federal, na ANEL, por meio do parecer 438, de 27 de setembro de 2017, analisou juridicamente o processo. Por intermédio do despacho 243, de 7 de maio de 2018, o Procurador-Geral recomendou que fosse realizada nova análise técnica acerca dos fatos alegados pela concessionária. Dessa maneira, por solicitação dessa relatoria, a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, mediante a nota técnica 52, de 18 de junho, agora, examinou os fatos novos alegados pela recorrente. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Sr. Rafael Janix, representante da CETEP. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde, relator, doutor Marcelo, senhor secretário, boa tarde a todos. Isso trata de um pedido de reconsideração interposto, de fato, em face do despacho 2487, prolatado por esse colegiado, no qual foi indeferido o pedido pleiteado pela ISA-CETEP, no sentido de afastar os descontos de parcela variável por indisponibilidade realizados dentro da receita da empresa. Naquele momento, o pedido de reconsideração apontou, de maneira preliminar, a inobservância do devido processo legal, por uma circunstância processual. Tendo em conta que o processo, no trâmite comum aqui dentro dessa agência, os processos de requerimento originais com discussão de PVI, geralmente guardam um pedido de cautela suspensiva do aplicação, de maneira suspensiva, de novo, dessa PVI nas receitas da transmissora, por parte do ONS. Diante desse elemento, o processo foi pautado para a discussão de uma medida cautelar, e o relator, naquele momento, entendeu, por necessário, o julgamento direto do mérito. Ou seja, o processo, na verdade, acabou sendo julgado no mérito, em primeira instância, sem que todas as perspectivas estrutórias e probatórias fossem, de fato, realizadas e construídas para o convencimento correto dessa diretoria. Diante desse fato, a ISA-CETEP protocolou o seu pedido de reconsideração com fatos novos, ou seja, novos documentos que, de fato, constroem essa linha de raciocínio e demonstram, de maneira clara, o direito aqui pleiteado pela empresa. Dentro desses fatos novos, foi juntado mais um laudo meteorológico, além do que já foi juntado no requerimento original, por uma empresa terceira contratada, reconhecida no mercado, que avaliou toda a situação, diz respeito ao evento climático de 2014, que foi o evento causador dos danos das torres da CETEP, e hoje discussão na aplicação do desconto de IPVI, e um novo parecer técnico, ou também empresa terceirizada, de engenheiros reconhecidos, professores da USP, que tratou do tema de maneira concreta. Esses elementos, esses fatos novos vão demonstrar, e aí aqui eu vou mais à frente, a circunstância característica de caso fortuito, força maior para todo o evento, e todos os resultados inerentes àquele evento climático de 2014. Nessa situação, vale a pena passar de maneira rápida o evento climático de 2014, esse evento foi de enorme velocidade, de uma agressiva intensidade, a gente está falando de eventos com variações de sentido e direção, típicas de eventos torcionais, ou seja, tornados, ocorrências de fenômenos de microexplosões, e esse evento climático, e aí tem um trecho rápido desse parecer técnico, e uma conclusão de que esse evento climático, de velocidades com todas essas características apontadas acima, vieram com velocidades de 110 até 180 km por hora, muito acima da capacidade mecânica de resistência dessas instalações. O INS, num primeiro momento, entendeu por afastar a aplicação do desconto, por aplicar o desconto de PVI em relação à receita, no sentido de que esse fenômeno, esse evento climático de 2014, ele não era imprevisível, uma vez que, segundo o INS, ele já havia ocorrido dentro das linhas de transmissão, e naquela violência. Um equívoco, como será demonstrado mais à frente. No decorrer do processo, foi emitida a nota técnica 052 de 2008 pela SRT. A SRT, ao enfrentar os dois principais pontos colocados pela ISA CETEP, ela, data vênia, tem um erro, na verdade, de premissa originária. Ela ratifica as conclusões realizadas no memorando original, e alterando, na verdade, o racional das premissas originares, ela conclui de maneira equivocada, segundo o nosso entendimento. Dentro dos dois pontos colocados pela nota técnica, de maneira categórica, ela analisou a questão da suportabilidade das torres, por exemplo. E ela concluiu de que o requerimento original da CETEP apontava uma capacidade de resistência daquelas torres de 119 quilômetros. E, diante dessa capacidade de 119 quilômetros, as torres foram construídas com 108 quilômetros de capacidade, ou seja, a ISA CETEP assumiu o risco de uma torre com uma capacidade menor do que a 119. Está aí transcrito o trecho conclusivo. Diante dessa premissa original, no primeiro elemento, ela, no segundo raciocínio, que diz respeito ao evento climático em si, disse que o laudo juntado em segundo momento pela ISA CETEP não era conclusivo, e diante desse fenômeno, diante desse elemento, que a velocidade mínima de 113 era abaixo do racional de 119. Esse foi o racional da nota técnica. Aqui é importante fazer o restabelecimento dos fatos diante desse contexto. Senhores diretores, no que diz respeito à questão do INS, não ocorreu um evento idêntico até 2014, em momento anterior, ao climático que a gente hoje discute, com os descontos efetuados de PVI na receita da empresa. Isso não havia acontecido, e muito menos naquela linha de transmissão. Então, aqui não se pode falar de imprevisibilidade de um evento, porque ele, teoricamente, seria conhecido. Isso não ocorreu. E, ainda que fosse, o artigo 393, que trata exatamente de casos fortuitos e força maior, diz de maneira categórica que casos fortuitos e força maior se verificam no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis. Evitar ou impedir. O que você está falando aqui é da inevitabilidade do evento. É impossível você evitar um evento que tem uma característica, uma violência, que não foi prevista há 50 anos atrás, quando as instalações da CETEP foram implantadas pela CESP, a antiga CESP, há 50, 60 anos atrás. Ou seja, se você tem características de um evento muito superiores à capacidade, limite de resistência daquelas instalações, não é possível que você falar de inevitabilidade. E, ainda assim, não era previsto também. Então, são elementos característicos da situação de casos fortuitos e força maior. Em relação, especificamente, à nota técnica da SRT, é importante colocar dos elementos. A ISACETEP, ela juntou no processo, o cadastro técnico da linha de transmissão. Uma ficha originária, ela conseguiu resgatar uma ficha de construção que aponta de maneira clara e objetiva quais são as capacidades, limites das instalações afetadas, das torres da CETEP. E essa ficha, que eu tenho uma foto ali, tirada, um print tirado ali, aponta de maneira clara, 108 quilômetros como limite de ventos unidirecionais. Num segundo momento, o parecer técnico concluiu de maneira clara, diante de todos os elementos colocados pelos engenheiros, a conclusão foi no sentido de que essas estruturas, de fato, aguentavam e suportavam, no máximo, ventos de 108 quilômetros. E, diante desse contexto, os ventos, o local, a ocorrência das quedas das estruturas, bem como a capacidade de velocidade básica do vento, dos mesmos, existe grande possibilidade de que os esforços resultantes nas estruturas ultrapassassem a capacidade dos projetos de torre. É óbvio que isso daí é um parecer feito considerando várias informações, laudos, e processos, e projetos, e provas apresentadas para o grupo. Então, é um parecer que vai nessa linha. O laudo meteorológico, primeiro, do requerimento original, já apontava uma velocidade de até 120. O laudo mais específico, que foi o segundo, que foi apresentado, com maior quantidade de elementos, aponta de maneira clara, ventos de 113 até 180 km por hora. E aí, esse é o resultado, senhores diretores. Isso aqui não é uma queda de torre, isso aqui é uma torção de torre. Nem de perto isso pode ser dito como um evento comum, uma queda de torre comum. Essa diretoria, esse colegiado, em outro momento, no ano de 2014, sob a relatoria do diretor Reive, julga um caso idêntico ao que ora colocado. Precedente trazido no pedido de reconsideração. Nesse caso, a superintendência também, na época, havia se manifestado contrária ao afastamento do desconto de PVI nas receitas da transmissora. E a transmissora, no segundo momento, no duplo gláudio de gestão, ela juntou documentos necessários e pareceres elaborados por especialistas da UNB, demonstrando que, de fato, a capacidade, o evento climático havia ultrapassado e muito a capacidade mecânica das suas instalações, tendo a diretoria, então, reconhecida essa situação e reconhecida o evento como caso fortuito e força maior como um todo. Aqui vale até uma ponderação, senhores diretores, para fins de reflexão. Essas instalações já têm 50, 60 anos. Elas estão em perfeitas condições de operação, elas são importantíssimas para o sistema de transmissão como um todo. A CETEP presta o serviço adequado de maneira perfeita com toda a sua diligência e momentos pontuais, eventos pontuais de hoje superam em muitas capacidades mecânicas de determinadas instalações antigas, que não previam naquela época qualquer tipo de evento perto das características que a gente tem hoje. Diante desse contexto, aplica-se de maneira agressiva descontos descontos na parcela da receita da empresa. Qual que é a solução nesse momento? Se o evento climático é muito superior à capacidade mecânica de implantação do empreendimento, qual que é a solução? Se isso não é um tema característico de caso fortuito ou força maior. Essa linha de transmissão, os reforços dessa linha de transmissão teriam uma receita anual de 300 milhões a mais se fossem para alterar essa linha para uma linha mais moderna. um acréscimo de 60 milhões de anos na receita. Se fosse trocar só os da Isacetep todas as transmissões idênticas, similares de 50 a 60 anos, a gente está falando de mais de 500 bilhões de rápida anual a mais. Qual que é a solução? Bom, a Isacetep no seu pedido de reconheceração então anota que, de novo, o evento climático de 2014 foi muito superior às capacidades de resistência mecânica das suas instalações. que o evento climático tem características que não eram previstas, fenômenos de microexplosão, características de eventos torcionais, está clara a existência de anexo de causalidade do evento, está clara a ausência de culpabilidade, está clara a diligência do empreendedor. Diante desse contexto, a Isacetep solicita o reconhecimento do seu pedido de reconsideração, o provimento e o afastamento então de descontos de parcela variável à sua RAP. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Aqui a Procuradoria analisou esse caso e preliminarmente opinou pela inexistência de violação ao devido processo legal administrativo, pois embora a competência para decidir sobre os requerimentos questionando desconto de parcela variável atualmente seja da SIRT por força da portaria Anel 3924-2019, fato é que não houve prejuízo à parte em razão da diretoria de ter deliberado o caso, já que o colegiado detém a competência originária para julgamento, além de ter sido garantido ao agente o duplo grau de jurisdição administrativa. E aplica-se também o princípio da instrumentalidade das formas, já que não há nulidade sem prejuízo. E no mérito, a Procuradoria entendeu que deveria haver uma análise técnica complementar acerca dos fatos novos invocados pela parte, a fim de que se tivesse um juízo de certeza sobre a imprevisibilidade e inevitabilidade do evento. E essa análise foi feita após o parecer pela SIRT, de modo que o processo reúne condições jurídicas de ser deliberado pela diretoria. Bom, quanto à tempestividade, considerando que os requisitos formais foram todos preenchidos, merece conhecimento o pedido de reconsideração. E, preliminarmente, a recorrente argumentou que a decisão que apreciara o requerimento contra os descontos realizados pela OMS deveria ter sido adotada pela SIRT e não pela diretoria colegiada, implicando suspensão de distância administrativa e violação à portaria 3.924-2016, que delega aquela superintendência competência para decidir casos concretos que vessem sobre matéria de sua alçada. Ocorre que, conforme sustentado pela Procuradoria, no parecer 438-2017, apesar da delegação de competência, a diretoria colegiada não estava impedida de decidir em primeira instância, pois se trata de competência originária deste fórum aqui. Assim, é improcedente a alegação de violação ao devido processo legal, pois preservada a terceira instância decisória, uma no OMS e duas neste colegiado, contando-se a apreciação do pedido de reconsideração, que ora se o faz. Então, no pedido de reconsideração, a recorrente alegou que o desligamento das linhas de transmissão 440 KV Bauru, KV Uva e Bauru, Salto, ocorrido em 14 de janeiro de 2014, fora provocado por ventos torcionais, como apresentou as fotos aqui o representante da parte em sustentação que promoveu, e eventos de microexplosões, caracterizados como caso fortuito ou de força maior, ao ver da empresa, imprevisíveis e inevitáveis, razão pela qual queria aplicar o artigo 18, parágrafo 1º, do inciso 1 da resolução 270 de 2007. Observa-se que o despacho 2487-2017 indefere o pedido da transmissora justamente por entender que o evento climático ocorrido em 14 de janeiro de 2014 não configurara hipótese de caso fortuito ou de força maior. Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes trechos do voto proferido pelo ex-diretor Reivi. Então, ponderava ao fundamentar sua decisão para o colegiado, o diretor Reivi, que nesse particular destaca a SRT que a análise procedida pelo INS conclui que a CETEP não comprovou que o evento que derrubou as torres se tratou de caso fortuito ou de força maior e, portanto, procedeu à apuração da PVI sem desconsiderar os períodos de isenção estabelecidos pelo artigo 18 da resolução 270 de 2007. A SFE também corroborou com esse entendimento destacando que o INS aplicou a PVI corretamente e que, por essa razão, não existem motivos para que os problemas ocorridos no dia 14 às 19h31 nas linhas de transmissão de 440 KV Bauru tem um tratamento diferenciado daqueles previstos na norma na 270. Bom, nota-se, porém, que no pedido de reconsideração a transmissora apresentou fatos novos para esse técnico de engenharia e novo laudo meteorológico que comprovariam que o evento climático de 14 de janeiro de 2014 extrapolara a capacidade de resistência mecânica das instalações de transmissão e era absolutamente imprevisível. Quanto aos alegados fatos novos, citam-se esses trechos da nota técnica 52 da SRT de 2018. Primeiro fato novo, suportabilidade das torres. Pondera a SRT que em anexo a seu recurso a ISACETEP apresentou uma memória de cálculo da suportabilidade ao vento de torres nas linhas de transmissão desligada de acordo com a memória de cálculo apresentada as torres foram construídas para suportar em ventos até 108 km por hora. Assim, a ISACETEP alegou que uma vez que os ventos ocorridos na noite de 14 de janeiro foram superiores aos valores de projetos também devem ser enquadrados como originados por casos fortuitos. No anexo 1 da carta a ISACETEP apresenta o cálculo estimado à época do projeto e de acordo com este anexo a velocidade básica de vento estimada era de 190 km por hora. Assim, desde o projeto da linha a ISACETEP previa a possibilidade de ocorrência de ventos de 119 km por hora na região. Entende a área técnica da ANEL das informações que a ISACETEP projetou suas linhas de transmissão para suportarem ventos de 108, portanto, inferiores às condições climáticas estimadas no projeto de linhas de transmissão que previam ventos de 119 km por hora para a região. Segundo fato novo, laudo do Grupo Storm. O Grupo Storm teve o objetivo de completar os relatórios elaborados pelo CIMEPAR e Climatempo. E o Grupo Storm calculou que as rajadas de vento no topo das torres podem ter chegado a velocidade de 113 km por hora na ocorrência de micro explosões no local das torres e os ventos podem ter atingido velocidade até 180. E o laudo técnico do Grupo Storm não é conclusivo quanto à velocidade do vento que atingiu as torres na linha de transmissão. Então, conclui a área a unidade organizacional da NEL que diante do exposto de acordo com o laudo do Grupo Storm de ausência de comprovação da ocorrência de micro explosões no local das torres caídas a máxima velocidade a que essas torres das linhas desligadas puderam ser expostas foi de 113 km por hora menor do que a velocidade de 119 estimada pela transmissora quando do projeto. E esse fato conforme demonstrado descaracteriza por completo o fenômeno do caso fortuito força maior. Bom, senhores diretores, dessa maneira deve-se, a relatoria entende que deve-se acompanhar o entendimento da SRT no sentido de que o desligamento das linhas de 440 KV Bauru Cabreúva e Bauru Salto ocorridos em 14 de janeiro não decorreram de caso fortuito força maior não se enquadrando portanto no artigo 18 da resolução normativa 270 de 2007 razão pela qual o pedido de reconsideração deve ser indeferido. a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500 002455 2017 dígito 10 voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela CETEP em face ao despacho 2487 e no mérito negar e provimento é o voto em discussão em votação. voto com o relator no início da reunião na aprovação do bloco da pauta eu declarei me impedido por ter manifestado anteriormente a esse processo por meio do memorando 200 de 2017 da SFE eu voto com o relator bom colhidos os votos proclamo que pela unanimidade dos votantes a diretoria da ANEL decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica de paulista CETEP em face ao despacho 2487 de 15 de agosto de 2017 no mérito negar e provimento próximo item